Subindo, viu Ademir? Olha só, em Minas Gerais nós batemos tanto o recorde de números de óbitos quanto o número de casos registrados hoje nas últimas 24 horas. Em Minas Gerais já são 64.035 casos de Covid-19, sendo Ademir que nós chegamos a 1.355 mortes, também casos recuperados 40.731. No Brasil temos 1.668.589 casos, mortes 66.741, só nas últimas 24 horas foram 1.254 e casos recuperados 976.977.